Tudo bem com vocês? Na atividade de hoje nós vamos trabalhar com os parâmetros do som, porém de forma prática. Eu encontrei aqui na cozinha da minha casa algumas panelas para fazer de instrumento e uma latinha de atum vazia que você pode usar e também qualquer outra latinha que você tiver aí na sua casa. Pode ser uma forma de bolo, qualquer coisa que você possa tocar nelas, mas sem quebrar, tá bom? Vamos lá. Um som pode ser longo, pode ser curto, pode ser tirado do instrumento de uma forma forte ou de uma forma mais fraca. E também ele pode ser mais grave, como um rugido de um leão, ou mais agudo, como um miado de um gato. Hoje vamos fazer ditados musicais com sons graves e agudos. Então eu vou ensinar para vocês uma coisa. Quando eu falar a palavra boi, a gente vai bater uma vez só no instrumento. Eu tenho aqui dois lápis que eu vou usar. Vocês podem usar colher de pau, ou uma caneta, ou canetinha. O que vocês puderem bater de uma forma fraca para não quebrar e não se machucar, certo? E a gente conseguir tirar o som do nosso instrumento musical. Então vamos lá. A palavra boi, a gente toca uma vez. Boi. Certo? Eu falo boi. Só uma vez. Agora a palavra gato, a gente fala, a gente toca duas vezes, certo? Então vai ser gato. Se eu falar boi, gato. Ok? E agora a palavra cachorro. A gente vai tocar três vezes. Cachorro. Se eu falar gato, boi, cachorro. Entenderam? E se eu falar elefante? Aí complicou, hein, Pro? Elefante. Vamos ver? Elefante. Elefante. E se eu falar para vocês agora o ditado, então? Boi, gato, cachorro, elefante. Vamos tocar? Ah, tá ficando interessante esse jogo. E se eu falar gato, gato? De novo. E se eu falar boi, boi, gato, gato? Ah, e se eu falar elefante, elefante? E se eu falar cachorro, cachorro? Então, eu vou escrever algumas combinações que vocês podem fazer aí na casa de vocês. E vocês podem inventar infinitas combinações para tocar a panela de vocês. Enquanto isso, eu vou tocar um pouquinho, ok? Até a próxima e espero que vocês tenham gostado. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.